Música E aí o teu trabalho com a Blitz durou quanto tempo? Foi de 82 a 86, a gente foi muito grande né, a Blitz foi muito grande. As minhas filhas perguntam, mas mãe, mas como é que era assim, vocês eram famosos? Eu falei, gente, a gente era tipo o Justin Bieber, entendeu? A gente ficava tipo no hotel, pessoas gritando embaixo e a gente fazia show em estádio de futebol, era um negócio muito grande. Um negócio incrível né? E foi demais pra mim né, porque eu era nova, entrei na Blitz com 19 e... A gente até se cruzava ali nos bastidores do Chacrinha, eu lá com o balão mágico, você com a Blitz. Realmente, que era muito bacana né, o Chacrinha era uma figura né, era semanalmente né, a gente ia, e Globo de Ouro né, tinha aquelas coisas todas. Exatamente, aí depois você já partiu logo pra carreira sua. É, aí quando a Blitz terminou, a Márcio e o Barreto saíram da Blitz, era aquele momento, porque também naquela época não tinha aquela coisa de substituir, quem sai da banda bota outro, era ali no começo da coisa da música, então, todo mundo entendeu que se a banda se desfez, a banda se desfez. Sim. E aí, eu e o Evandro, todo mundo partiu pra carreira solo né, Márcio, Barreto, Evandro, eu, aí, mas eu resolvi estudar um pouquinho né, aí fui estudar um pouquinho de guitarra, fui estudar um pouquinho de canto, aí, conheci o Liminha no disco da Blitz, no Radioatividade, aí ele já me deu, me deu uma bateria eletrônica, e eu compus a minha primeira música na bateria eletrônica. Ah é? É, uma melodia, uma letra e um groove, assim, e uma batida, eu gosto muito disso, depois eu fico catando a harmonia igual uma desesperada. E que música que é? Eu já não sei, eu faço com Tuto, com Tuto foi assim também nesse disco, eu falei, Tuto, cara, tem uma melodia e uma letra pronta, mas você não tem a menor ideia como é que toca, aí ele sentou lá no piano e fez uma harmonia linda, mas a música é Kamikaze do Amor, mas a outra que eu fiz também sozinha do primeiro disco foi Você Pra Mim, que foi uma música que tocou, ah, vê se você consegue aí pra gente ouvir um trechinho. Vamos ouvir. É. Essa é de que ano, você lembra? Essa sim, é do primeiro disco, de 1990, Você Pra Mim. Essa eu fiz no violão e aí a gente fez esse, Fábio Fonseca que produziu esse disco. Essa tocou bastante também, tocou muito, né? Tocou bastante. Foi um grande sucesso. Tinha uma pegada meio soul to soul, assim. Isso, pode crer, é verdade. É. Essa é uma música que eu tenho que tocar no show. Aí, nesse show, quando o Prince morreu, né? É. Eu falei, pô, tô afim de fazer uma homenagem ao Prince. Aí, fizemos uma outra levada, pegamos uma música do Prince, que é o Breakfast Can Waits. Aham. Aí, ouvimos lá no estúdio, falei, bom gente, vamos fazer agora da nossa maneira. E aí, fizemos o Você Pra Mim, criei um outro refrãozinho e fiz uma outra versãozinha mais atualizada do Você Pra Mim pra esse show. E também, forma de homenagem a esse grande nome também. É, eu botei uns samples dele, da voz dele no meio da música. É, que legal. Pois é. Beijo. 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 Beijo.